Quero aprender sua lição, que faz tão bem pra mim Agradecer, de coração, por você ser assim Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir Você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi A repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi A respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Para mostrar pra você que eu não esqueço mais essa canção Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo é um dia Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser silêncio De ser silêncio Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Aleg som de Мысmas inLR Alegm Eu não compõe a sua história E a letra Isso brinqu는데 Nós podemos… Eu segundo É esse tipo de that passage É esse tipo de that passage Não irem seings É esse tipo de rapidez É esse tipo de rapidez Já? Que nos contraste Dimitro É essa é uma coisa É uma coisa que a gentevy Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto